Esse supermercado que fica no bairro Cilineu, França, foi vítima de assalto no início da noite de segunda-feira. As câmeras de segurança gravaram o exato momento em que o bandido entra sozinho com o capacete na mão e anuncia o assalto. A vítima, que não quer se identificar, conta com detalhes como foi a ação dos bandidos e destaca que já é a segunda vez que é vítima de assalto em menos de um mês. Eles chegaram numa rua assim, afastada, numa outra esquina, deixaram a moto e chegou lá só um de capacete na mão, de boné, boné parece que amarelo, e entrou e já apontou a arma por dois caixas e já pediu logo passar o dinheiro. Se não tivesse nota de 100, que ia matar os dois lá do caixa e já saiu em seguida tranquilo e depois que ele começou a sair da porta, que ele já saiu correndo. Mas depois que saiu do comércio. Mas além das ameaças, eles chegaram a ser agressivos, agrediram alguém? Não, não chegou para onde agredir ninguém não. Essa já é a terceira vez que a gente é assaltado. No dia 31, às 4h30 da tarde, a gente foi assaltado também. E agora não tem nem um mês ainda acontecer de novo isso aí. Isso aí é, como diz o outro, está um trem fora de cérebro. Mais ou menos em quanto o senhor avalia o prejuízo do senhor nessa ação? O de hoje é em torno de uns 350, por aí. Nessa, mais ou menos aí. Dá para expressar indignação em ser vítima de algo tão lamentável, né? É, e o comércio cheio de gente, criança. Nas imagens você vai ver, assim, na hora que mostrar o tanto de gente que tinha lá, então todo mundo fica transtornado ali, porque é um ato que ninguém está esperando e todo mundo fica apavorado, né? É complicado. De posse das características dos indivíduos, poucas horas depois do crime, os policiais do CPE, em patrulhamento nas imediações, conseguiu identificar e efetuar a prisão de um dos autores do roubo que ainda confessou sua participação em vários outros roubos praticados na cidade nos últimos dias. Bem, após nós passarmos pelo local, né, onde o mesmo praticou o roubo, em patrulhamento, deparamos com um solicitante ali na mediação do local onde foi roubado, né, o qual passou as características do indivíduo, dos indivíduos, né, que haviam praticado o roubo. E em patrulhamento, logo em seguida, o COPOM nos informou que na Rua 9 havia dois camaradas, dois indivíduos em uma moto, com as mesmas características dos indivíduos que haviam praticado o roubo lá no comercial. Deslocamos para o local, para o endereço, e após o endentramento, o de onde está se ocorrendo pelos fundos da residência, o mesmo foi detido em outro quintal já, e o mesmo confessou ter praticado o roubo na companhia de Murilo Portela. Além deste roubo, o mesmo confessou ainda mais três roubos, né, que foi praticado o imposto de combustível ainda esta semana. Jonathan Gomes de Oliveira, de 19 anos, foi autuado e apresentado à delegacia. Porém, seu suposto parceiro, na prática do roubo, ainda se encontra foragido. Segundo o Jonathan, o mesmo deixou ele na residência onde ele foi detido, né, e o Murilo saiu de posse da arma e do dinheiro, produto do roubo. Ao ser apresentado ao delegado e após ser ouvido, Jonathan deve ser autuado no artigo 157, levando em consideração sua confissão por envolvimento em mais crimes. A polícia agora trabalha para localizar e efetuar a prisão do segundo envolvido e suposto parceiro de Jonathan. Ainda não repassamos ainda a ocorrência para o delegado, né, mas ele é confesso, né, ele, além deste roubo de hoje, ele confessa mais dois roubos anteriormente, provavelmente, né, deverá ser autuado aí no artigo 157. E com relação ao Murilo, existe a suspeita de onde ele possa estar? Olha, a gente fizemos várias buscas pela cidade, né, ainda não localizamos. Esperamos aí até no termo de serviço, né, fazer a prisão desse indivíduo.